Amigos da TV Web Guarani, nós estamos na rua José Machado, esquina com a tabeleão José Gama Filho. Aqui vocês observam uma forte movimentação por parte de funcionários ligados a empresas, às empresas de internet, que fornecem internet aqui para o município de Pacajus. A grande verdade é que justamente aqui nesse porte foi o que podemos chamar de um incêndio, né? Aí vocês também observam nas imagens justamente a caixa que ficou completamente destruída. Aqui dá para se ter uma ideia de como ficou a caixa. Olha só, gente, aqui nas imagens de Lucia Costa, vocês podem ter uma dimensão de como foi esse fogo na madrugada de domingo para segunda-feira. Algo assim, né? E com certeza aterrorizante, porque toda essa fiação que vocês observam nas imagens foi simplesmente destruída. Observamos aqui que funcionários de várias empresas fazendo esse trabalho de reposição, não sabemos ainda qual o tempo que será, digamos, estipulado para a volta da internet. Mas tentar um contato com eles aqui... Chefe, qual o tempo, uma previsão assim para a volta da internet? Cara, tempo estimado aqui, acho que vai até umas três da tarde. A empresa da gente, né? Tem a turma que já está aí desde ontem. Desde ontem, nesse trabalho de reposição. Isso. Um prejuízo enorme para as empresas. Ah, um prejuízo é... sem comparação, né? Nesse momento, nesse momento, a cidade de Pacajus está sem internet? Praticamente, praticamente. Só que o que está funcionando é o rádio. O que teria ocasionado um curto-circuito, é o mais provável? Aparenta ser um curto-circuito, pela queima do poste de baixo até em cima. Por ter queimado de baixo até em cima, por causa do disjuntor lá. Deve ter queimado tudo. Um curto-circuito no equipamento da... Então, uma caixa como essa, digamos, dá para se precisar... Quantas internets são ligadas? Quantas casas fornecem de internet? Cara, uma caixa dessa aqui deve estar interligando aí umas 200 casas. Ou mais, né? Porque tem uma... a tecnologia hoje é uma previsão que não dá para dizer quantas casas estão ligadas a isso, porque uma fibra dessa ativa muita coisa. Aí não dá para dar uma precisão. Mas em torno de 200 casas. A estimativa é que até as 3, 4 horas seja voltando. Isso. Pelo menos a parte da empresa da gente. Eu falei com o Jonas. Jonas, obrigado pelas informações, gente. É um assunto bem complicado, porque não é só uma empresa. São várias empresas que fornecem internet aqui no município de Pacajú. E aqui vocês observam, olha só, gente. Toda a fiação foi, digamos, queimada, jogada ao solo. E o trabalho de reposição é algo, assim, bem difícil, bem municioso. Mas vamos torcer para que, mais tardar 3, 4 horas da tarde, esse trabalho de reposição possa, digamos, ser colocado. E, consequentemente, a cidade de Pacajú volte a se conectar através das empresas de internet aqui no município de Pacajú. Aí vocês observam o exato momento em que toda a fiação, a caixa de visita, né, seja da internet, seja da Enel, que foi completamente destruída. Foram essas as informações. Com imagens de Lucia Costa e Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.